A depressão é uma doença que afeta negativamente como você se sente, como pensa e como age. Ela provoca sentimentos de tristeza ou de perda de interesse, fazendo com que algumas atividades que antes eram prazerosas, agora já não são mais. Se você está sentindo algum desses sintomas ou conhece alguém que esteja, procure ajuda pelo número 188 ou procure por um posto do Centro de Valorização à Vida. E lembre-se, você não está sozinho.